Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e sou um super mega fã do Brasil. Vocês sabem disso, que eu sou um super fã do Brasil. E eu tenho trazido aqui muitas coisas que vocês me têm dito. Portuga, eu nem sabia que isso era no Brasil. Eu não conhecia isso. E isso dá-me uma, assim, muita satisfação e cada vez eu quero conhecer e dar a conhecer mais o Brasil. Esse excelente país. Coisas à parte, esse país é maravilhoso. Vocês sabem disso e vocês dão-me razão. É isso mesmo. E hoje trago aqui mais uma coisa. Uma coisa em primeiríssima mão que me pediram lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link está aí embaixo. Na descrição do meu vídeo você há de encontrar lá o meu Instagram. Assim como vai encontrar o link para este canal do vídeo que eu vou reagir. E ainda mais, ainda mais, tem lá todos os meus canais que eu tenho aqui no YouTube. Estão lá na descrição deste vídeo. Por isso, não perca nada e, claro, passe lá pelo canal deste jovem para você deixar aquela super força e deixar também, claro, a sua inscrição. Essas coisas todas que você já sabe e que você também tem que deixar aqui neste canal. É obrigatório porque, meus amigos, é só coisa boa do Brasil. E hoje vamos conhecer uma feira, a maior feira, pelo menos é aquilo que me disseram, a maior feira a céu aberto do Brasil e do mundo. Dizem mesmo que é uma das maiores ou a maior do mundo, feira a céu aberto. Feira de Caruaru. É isso mesmo, Caruaru. E você ouviu perfeitamente, eu é que não sei muito bem dizer o nome, Pernambuco. Uma das maiores feiras do mundo, paraíso, das compras. É isso mesmo que nós vamos ver a este vídeo. Mas atenção, meus amigos. Alguém me pediu lá no Instagram para eu reagir a outro vídeo, mas esse vídeo estava cheio de coisas de... Por causa dos direitos autorais e outras coisas mais, eu resolvi procurar até um vídeo mais recente e mais pequeno, porque todos os vídeos que eu tentei fazer o react eram muito, muito longos. Tinha vídeos de meia hora a uma hora, eram muito longos. Este é mais, provavelmente menos detalhado, mas mais rápido, para nós termos uma ideia de como é a feira. Pois é, lógico, se você quiser conhecer mais, tem muitos vídeos aí sobre esta feira de Caruaru. É isso mesmo, bora lá para o vídeo. E se mais não se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa a sua sugestão, que o português agradece. Eu amo-vos, meus amores. Então, bora lá para o vídeo. Vamos conhecer essa super feira. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um Eu Vou Com Greg. E no vídeo de hoje você vai conhecer comigo a grande feira de Caruaru, aqui em Pernambuco. Música Música Aqui são os bancos da feira de Caruaru, são quatro e dez da manhã e eles já começaram a abrir agora. Então, os boxes vão abrindo e as pessoas vão chegando para comprar aqui na famosa feira de Caruaru. A gente aqui tem vestido de malha, aqui você tem roupa infantil, vestidos femininos. Música Continua andando pela feira, você vai achar blusa feminina, camiseta masculina. Ó gente, blusa feminina, aqui você vai cuidando, você tem camiseta masculina. Música Blusas, conjuntos femininos. Quase de sessenta reais, quinto cinza, blusas. Feira infinita. Ó, moda feminina. Deixei de cinquenta e cinco. Ó gente, aqui vocês podem ver, a feira já está com outro, outra vibe. Já ligaram o microfone, que é o som e o sol já vem raiando aqui na feira de Caruaru. Vocês podem observar, ó, quero mostrar aqui para vocês o céu alaranjado. Belíssimo, ó. Lá no fundo. E a feira ganhando sua forma. Todos os banqueiros abrindo seus bancos, ó. Biquíni. A partir de trinta e cinco reais em sexo. Moda infantil. Mais biquíni. Essa é a famosa feira de Caruaru. Ó gente, aqui é o antigo matadouro municipal, conhecido como prédio rosa. Meus amigos, é bonito, é bonito sim senhores. Vale a pena dizer que eu vi aqui noutros vídeos, noutros outros, eu já dei uma espreitazazinha. Eles vendem de tudo lá. Eu vi feira de motos, feira de animais, feira de galinhas. Veja, galinhas está dentro da área dos animais, mas muita, muita coisa, meus amigos. Vendem de tudo. De tudo. Muito grande esta feira. Você já esteve na feira de Caruaru. De Caruaru. Você já esteve ali, meus amigos. Que grande feira. Eu já vi, eu confesso. Já estive a dar umas olhadas por outros vídeos. E nomeadamente pelo vídeo que me enviaram, pelo link que me enviaram. Lá no meu Instagram, também estive a ver o vídeo. É assim, é brutal. É bonito. Eles têm, eu não sei se vai passar aqui. Eles até têm lá aquelas bancas ainda com aquelas livrinhos do Cordel. Que já se falou aqui dessa literatura e isso. Eles vendem de tudo. É fascinante. Portanto, você já conhecia esta feira. Você conhece a feira de Caruaru. Você já esteve ali. Você, sei lá. É muito louco esta feira. Para mim, muito, muito louco. É muito grande. É assim, aqui há estas feiras, mas de um dia. Não, não. São montadas num dia ou de manhã pela madrugada e à tarde já vão embora. São aquelas grandes barracas de lona. Coisa. Aqui já é um espaço. Eu deduzo que a feira esteja aqui todos os dias. Não sei se todos os dias do ano, mas pelo menos na alguma fase do ano durante muito tempo. Porque as tendas, os sítios onde estão os feirantes já é tudo de um fabricante de madeira ou de outra coisa qualquer. Mas já são totalmente diferentes daquilo que estou habituado por aqui. Pronto, são aqueles tons grandes. A feira é feita num dia ou dois e depois aquilo sai tudo logo ali e já fica o espaço livre. É muito, muito, muito grande esta feira. Deixa aí nos comentários se você já esteve aqui. O que é que acha de bom desta feira? O que é que acha de mal desta feira? Diga-me tudo aí nos comentários. Não se acanhem. Pouca gente tem comentado aí os vídeos. Muita gente tem visto, mas pouca gente tem comentado. Pouca gente tem deixado o like. É triste. É triste para mim ver tanta visualização e vejo depois o pessoal. Não interage aqui comigo. Diga-me coisas. Diga-me coisas e façam aí muitas coisas. Deixem aquela forcinha aí para o vídeo. Vamos lá continuar a ver. Visto que até aqui este vídeo não é muito longo comparado com todos os outros que eu encontro. É aqui o dia que vem raiando, olha. Olha a cor do dia que vem amanhecendo aqui a famosa feira de Caruaru. Gente quando eu era muito criança que eu venho para cá com a minha mãe. E com curiosidade quando meu irmão nasceu eu tinha 13 anos. Eu fiquei responsável por fazer as compras aqui na feira de Caruaru. Com 13 anos eu vinha sozinho fazer as compras. E enfrentar tudo isso aqui ó. Imagina você com 13 anos responsável por fazer compras para revender. Ó gente mais lojas de biquíni. Vamos fazer o tour pela feira. Então vocês conseguem ver aqui ó. Toda a feira. Moda feminina, moda masculina. Aqui tem a rua do jeans. Saias é pra evangélicas. Ou seja, ainda na moda infantil. O masculino. Só da moda. Blusas. Jeans. Gente depois que a pandemia é que veio a pandemia né. A feira diminuiu bastante também. Muita gente passou a comprar online pelo celular em grupos de WhatsApp. E agora a gente está em fevereiro. Há poucas semanas de carnaval. E a feira deveria estar muito mais movimentado do que o que está hoje ó. Você vê que ela está bem. Bem vazia. Vamos ver se por conta do horário ainda vai subir mais. A quantidade de clientes. Mas. Essa quantidade de pessoas aqui. É considerada muito pouca. Podem ver. Local bastante agradável. Bastante agradável. Este vídeo tem ou vai fazer um ano agora em fevereiro. Como é lógico este vídeo. É do ano passado. Não é assim tão antigo. Diga-me. Você se conhece a feira. Como é que está neste momento? Está mais. Com mais movimento. Ou mesmo. É que muitas das vezes quando há estas coisas. Tipo a pandemia. Depois as pessoas habituam-se a fazer as suas compras. Através de outros meios. E acabam por não voltar aqui. Como é que está? As pessoas voltaram. Não voltaram. Estão a continuar a comprar ali na feira. Ou simplesmente deixaram. Deixe-me aí nos comentários. O seu parecer. Mais um sítio. Um grande sítio. Que eu terei todo o prazer de conhecer. Ah. É assim. Eu deveria ter nascido no Brasil. E nunca deveria ter saído daí. Porque é assim. Eu amo esse país. E esse país é maravilhoso. Olhem-me para isto. Eu gosto disto. E eu sei que aqui também. Eu já vi. Já dei uma olhada. Noutro vídeo. Tem aves à venda. Tem pássaros. Essas coisas. Eu gosto muito disso. É lógico que os pássaros é para estarem na natureza. Quando eles pertencem à fauna. Desse país. Desse país. Onde nós estamos a viver. Mas é assim. Há outros pássaros. Que são mesmo criados. Para se terem cativeiro. E eu gosto muito. Gosto muito. E gosto muito. De lhes proporcionar. Uma vida digna. Pelo menos. Dentro. Dentro da sua gaiola. Ok. Ah. Isto não tem nada a ver com o vídeo. Mas é assim. Há aqui muita coisa nesta feira. Que me disputou o interesse em conhecer. E essa foi uma delas. Pois é meus amigos. Vamos lá continuar a ver. Eu já estou a interromper isto mais. Eu sei que sou um pouco muito chato. Mas. Eu gosto de falar com o rosto. Produto para crianças. Ombreiras. Cadernos. O arms003o. O幾 Dados. O Alternacos. Calçados. doğru地方 estadual. A Etical. Está aqui no centro de camarão. Uma distância feira. Ó gente. Aqui no outro 가까ão. da sequência. Da Spran Coça. заключ caso de. Produto Quadro." Códia de Panos de Prato. com 24 Panos de Pratos. Levando Platão. Eu estou a cultural de Madera. Lasmentuar. Amadeira. Arquinha de produtos. de comida, moda pelos tais, camisetas. Essa loja aqui você vai encontrar de tudo. Sutiãs a partir de 12 reais. Moda íntima. Corpeste, né? Falam a partir de... Aqui vem o preço. Tô com várias, várias modelos. Moda íntima. Gente, aqui você tem a avenida principal da Feira de Caruaru, que é onde vai ter as lojas, os atacadões, ó. E aqui, todas as bancas. Ó, gente, continuando o nosso percurso aqui, pela Feira Livre de Caruaru. E outra curiosidade pra vocês é que quando eu era criança, eu vinha muito criança com a minha mãe. E como a gente compra na feira há muito tempo, os feirantes me deixavam dormir embaixo dos bancos. Geralmente esses bancos embaixo, eles têm um espaço onde eles colocavam um colchão e eu ficava dormindo lá até a minha mãe comprar metade das coisas e o dia raiar pra poder eu andar com ela na feira. Olha, histórias de ovo com o Greg, eu tô compartilhando com vocês aqui, viajando pela Feira Livre de Caruaru. Aqui em Caruaru, ele fala, olha o sangue. O que é que isso quer dizer? É que os carregadores que estão passando e se você não cuidar do seu pé, eles tiram um pedaço. Então você tem que ter sangue no olho e tá sempre observando os carrinhos passarem, senão você fica sem aquela famosa tira do pé. Gente, tô aqui ó, esperando minha mãe e minha tia terminar e fazer as compras, vou passar pra vocês algumas informações sobre a Feira de Caruaru. É importante você saber que ela é uma feira para revendedores, né? Para pessoas que compram em atacado. Você pode comprar no varejo? Você pode. Porém, algum dos produtos vai ter um valor mais caro e a quantidade de peças a menos, por exemplo, vai ser 12 ou 24 peças. Então é muito importante que você saiba disso. A Feira de Caruaru, ela começa na segunda, 4, 4 e meia da manhã, então vai até 11 e meia, meio-dia, você encontra barracas aqui. É uma feira que você tem que vir com antecedência, geralmente a gente vem com um dia de antecedência para pegar a vaga no estacionamento e ter mais oportunidade de se locomover na feira. Agora nós estamos andando pela Feira do Alumínio, é uma sessão da Feira de Caruaru, onde você vai encontrar produtos de plástico, alumínio, utensílios domésticos, materiais importados, jogos de cozinha, panela de pressão. Agora aqui uma curiosidade para nós, aqui em Portugal já se está a perder muito o hábito da feira, são poucas as pessoas que frequentam a feira e é assim, comparando os preços da feira, mesmo da feira que seja, não seja o atacado, que vocês chamam o atacado, que seja aquela feira para qualquer público, muitas das vezes as coisas são mais caras do que se você for a uma loja Zara ou uma loja Tifosi, pronto, assim, de marcas mais correntes, você consegue encontrar numa loja assim, mais chique, vamos dizer, as coisas mais baratas do que propriamente na feira. A feira é bastante caro, as coisas são muito, muito caras. Eu às vezes vou à feira, quando quero coisas mais específicas, tipo grelhas para fazer, grelhas para fazer o churrasco, isto que são em inox, não são em ferro, porque este ferro, o volume que vai comendo, embora sejam muito, muito baratas, são 10 vezes mais baratas do que uma grelha de inox, ou mais ainda, mas as de inox, só mesmo na feira é que se conseguem arranjar, são muito mais difíceis de nós comprarmos aí, com o qual qualquer, e assim, no supermercado, em todos, tem grelhas para fazer churrascos, muitas delas são muito estreitas, não são, não são assim, de uma dimensão boa e não são, pronto, não são de qualidade, de uma boa qualidade que você possa fazer churrascos eternamente. Ok, mas na feira normalmente as coisas são sempre muito mais caras e antigamente as pessoas gostavam mais de ir à feira, porque os produtos, os legumes, as hortaliças, essas coisas todas eram vendidas pelos próprios agricultores, eram coisas mais biológicas. Hoje em dia já não é tanto assim, as pessoas que vendem, mesmo as plantas pequenas para coisas, já vem tudo de viveiro, já não é propriamente o agricultor que está ali a vender, mas sim uma pessoa que vai a um viveiro, compra e vende ali a retalho na feira, ok? Por isso em Portugal já não há muito essa cultura da feira, e eu sei que muitos brasileiros, e eu estou a dizer isto, eu sei porque algumas das minhas funcionárias e muitos brasileiros, no início quando chegam aqui vão à feira e depois apercebem-se que é mais barato nos centros comerciais, nas lojas dos centros comerciais. E também é tal e qual como a Casa China, assim, as coisas da China, o Chinoka em Portugal não é assim tão barato, há muitas das vezes mais vale comprar um produto de qualidade e às vezes mais barato no representante do que propriamente na feira. Na feira normalmente, ou na feira ou no chinês, normalmente a gente compra gato por lebre, como diz o português, a gente pensa que está a comprar um bom produto pelo preço reduzido, e quando vai ver mesmo a marca é mais barato e claro, com mais qualidade. Pronto, mas vamos continuar aqui a ver esta feira, eu estou fascinado por isto. É assim, embora seja só para vender em grandes quantidades, é um local bom, e deve ter restaurantes, é lógico que não sei se este vídeo vai mostrar, mas eu já vi ali a parte de restaurantes e outras coisas mais, que são aquelas partes que eu mais gosto. Churrasqueira, famosa feira do alumínio, balde. Vamos dar uma olhada aqui nessa loja com panela de expressão. Feira de Caruaru, você só vê aqui no Eu Vou com o Greg. A gente, cadeiras, cofres, de tudo você encontra na feira de Caruaru. Aqui você pode alugar o carro que eu falei para vocês, e o carro, o cara leva a sua mercadoria no carro. Gente, e se você está gostando de conhecer a Feira de Caruaru, como eu vou com o Greg, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É um prazer poder compartilhar tudo isso com vocês. E este vídeo é especial porque as minhas origens começaram aqui na Feira de Caruaru, onde eu comecei a trabalhar desde criança. Então é muito importante para mim este vídeo e mostrar para vocês a Feira de Caruaru, como que a vida da gente começa. Mas, gente, aqui eu estou na parte do estacionamento, é onde a gente deixa os carros estacionados. E eu vou contar para vocês, antes da pandemia, a gente deixava os carros no abrigo dos velhos, porque eles tinham as calçadas, e a gente poderia forrar colchões e dormir. Então agora, com a pandemia, esse abrigo não está funcionando mais como estacionamento. Então o que acontece? A gente ou deixa o carro nesse estacionamento aqui, onde a infraestrutura é bem menor, ou a gente tem que vir de madrugada, mas aí você acaba sofrendo um pouco mais. Então o que a gente faz? A gente vem no carro, forra um colchão e dorme no lastro do carro. para vocês verem como que a vida do nordestino é cheia de aventuras. Aqui você amarra umas coisas no topo do carro, e está pronto para seguir viagem. Aqui temos o motorista, é Gu. Ah, Gu, fala um oi. Oi. E aqui Luciene. Oi. Ó, gente, aqui a gente está saindo de Caruaru, aqui é São Caetano. E ficamos por aqui, ficamos aqui à saída da feira. Espero que tenham gostado. Espero que vocês já tenham conhecido esta feira. se não conheceu e se conheceu aqui através do canal, por favor, deixa aí, deixa aí nos comentários que você conheceu esta feira através do meu canal aqui, do nosso canal, do tal do meu canal, do nosso canal. Diga-nos aí. Então, espero que tenha gostado. Eu gostei muito, gostei, e gostaria muito de conhecer esta feira, assim, como é que eu hei de dizer, presencialmente. Era mesmo, era mesmo isso que eu gostaria. Gostaria e provavelmente vai acontecer. Então, olha, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. É lógico que amanhã novos vídeos, novo vídeo para nós conhecermos mais o Brasil. Conhecendo o Brasil com o Portuga, vai ser assim que os vídeos vão começar a chamar agora, meus amigos. É isso mesmo. Eu estou muito, muito animado com isto. Embora o canal tenha descido um bocadinho a ladeira, mas eu quero muito recuperar, porque eu quero muito mostrar ao mundo esse Brasil maravilhoso. Então, até amanhã, até o próximo vídeo. Bye!